Fala aí jovens, e aí galera de boa? É isso mesmo, não é um clickbait. Isso pode acontecer com o canal Motoceni. Esse vídeo pode falar do fim. Isso pode acontecer. Esse destino pode se prever. Então meu amigão, é o seguinte. Eu levei dois strikers. Dois strikes. São strikes indevidos. Strikes fakes. Possivelmente alguém fingiu ser a determinada empresa e quis prejudicar o meu canal e deu esse strike. Ou a própria empresa, de maneira errônea, deu strike no meu canal. É o seguinte. Eu recebi strike em vídeo de Nanati no Taisá. O primeiro strike que eu recebi foi um determinado vídeo que eu até mostrei pra vocês no grupo do WhatsApp. Esse vídeo eu não mostro nem mais de 10 segundos do episódio. O restante eu não mostro mais de 10 segundos. A regra é clara. Mais de 15 segundos é possível um flag ou strike. Flag é quando você perde dinheiro com aquele determinado vídeo. Entendeu? Um strike é quando você é punido. Eu levei o primeiro strike nesse vídeo aí. Eu recorri. Eu recorri porque tá errado. Eu tenho que esperar 15 dias a primeira recorrenção. E hoje, né? Hoje já estamos até virando o dia. Dia 13 de julho, chegando no trabalho. Eu já ia me arrumar pra encontrar com a Maria Clara. Eu acabei me atrasando com a minha noiva. Entendeu? Ela ficou até chateada comigo. Ela ficou triste. Porque eu descobri que eu tinha tomado mais um strike. E nesse strike eu tinha sido removido 3 vídeos meus. Também de Nanatsu no Taisai. Sendo que um desses 3 vídeos. Um desses. Nem cena. Nem cena do episódio tinha. Não tinha cena. Eram só fotos. Só imagens. Aí você veio me falar que foi certo eu levar esse strike? Alan, não. Não. Ai, Alan, não. Ai, Alan, tu não pode mostrar nem cena. Tá? Eu vou fazer vídeo. Se esse canal for se manter no ar. Eu vou fazer vídeo assim agora. O máximo de imagem que eu vou mostrar é uma imagem atrás de mim. Eu não vou trabalhar mais com slide nesse canal. Acabou. Não tem. Vídeo de flash. Eu não levo strike. Mas eu perco a monetização no vídeo de flash. Não vai ter mais slide. Vai ser eu aparecendo com cara feia. Visualmente eu preferia slide. Mas não terá mais. Tá bom? Porque eu tô tomando strike. Indevido. E agora eu tenho dois strikes. Eu recorri. Pela Sony do Japão. Né? Deu strike-se no meu feed. Nanatsu Notazai. Eu fui conferindo todos os outros vídeos de Nanatsu Notazai que eu tinha aqui no canal. Pra ver se tinha cenas de episódios. Alguma cena. Nem que seja 5 segundos de cena. 5 segundos. Eu fui e cortei o vídeo. Graças a Deus o YouTube tem essa capacidade de fazer cortar. Eu cortei todas as cenas e deixei todos os vídeos que restaram no canal. Que são 22 vídeos. Eu até fiz uma playlist de Nanatsu Notazai no canal. Se você quiser ver os vídeos de Nanatsu Notazai que eu já fiz. São 22 vídeos que restaram. São contando a live e contando vídeos editados. Esses 22 vídeos não tem cena nenhuma. É só foto. Se eles quiserem dar strike. Tá completamente errado. Porque eu tenho prova que todos esses vídeos que sobraram. São apenas fotos. São apenas slides. E esses foram os últimos vídeos do canal com slides. Se esse canal se manter no ar. Se eu não levar mais um strike. E acontecer o pior. Entendeu? Não terá mais vídeo de slides. Vai ser vídeos assim. Estilo vlog. No máximo vai aparecer essa imagem atrás. Igual agora. do Mitsuki no modo CNN. No máximo. Entendeu? Então cara. É. Você que curte o canal modo CNN. Primeiramente. Eu vou falar a você para me seguir no Instagram. Que é Alan FVB. Entra nas minhas redes sociais. Entra no grupo do Facebook. Entra também na página. Página do Facebook não. Mas grupo do Facebook. Grupo do WhatsApp. Tá aqui na descrição. E Instagram Alan FVB. Para você me acompanhar. Tá bom? E outra coisa. Eu criei um canal reserva. Caso o pior aconteça. Eu creio. Eu tenho fé em Deus. Que esses dois strikes serão removidos. E o pior não vai acontecer. Eu tenho fé. Eu vou até me reconciliar com Deus. Eu vou pedir. Cara. O formato dos vídeos aqui do canal vão mudar. Eu vou tentar trazer uma mensagem para vocês. Porque é bom. Entendeu? Eu como se eu quero me reconciliar com Deus. Eu tenho que passar um pouco da palavra dele para vocês. Eu vou mudar o formato aqui do canal. Me desculpe você que não curte isso. Mas isso é um estilo de vida. Então. Se Deus quiser. Eu vou conseguir ganhar. Essa causa. Eu vou retirar esses dois strikes. Entendeu? Eu vou estar retirando. Vou até mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui é o canal Mato Senin. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha lá. Eu estou a um fio. Eu estou a um fio da meada. Da derrota do canal. Um canal que eu tive um ano. É um canal Mato Senin. Para você que não conhece. É um canal que eu faço vídeos de séries. Animes. Focado mais em animes. E filmes e séries de super heróis. Meu vídeo que mais bombou. Foi teoria da Liga da Justiça. Teoria. E também falando do suposto roteiro de Liga da Justiça. O restante não bombou tanto. Então foi Liga da Justiça. Também os vídeos que mais bombaram. Foi da série do Flash. Já trouxe várias teorias. Da terceira temporada. Da quarta temporada. Da quinta temporada. E também o que bombou bastante também no meu canal. Foi esse anime. Na Natsuno Taizai. E acontece que eu levei Strike nesse vídeo aqui. No episódio 23. Vingança de Meliodas. Esse vídeo tem 10 segundos. Não tem mais de 10 segundos. Tem 10 segundos de cena. E os outros vídeos aqui. Os outros 3 vídeos que eu recebi Striker. Que foi o meu segundo Strike. Esses 3 vídeos aqui. Pelo que eu me lembre. Um desses pelo menos. Que eu não me lembro de tudo. Mas um desses. Nem cena eu coloquei. Um desses é só foto. Só slide. Isso tá certo? Isso tá certo? Aí cara. Vou tirar essa porcaria. Aí. Tem canal que. Me desculpe você que é o dono desse canal. Otaçã. O nome desse canal. Otaçã. O canal posta episódio completo de Nanatsu no Taizai. Pra você que curte ver o anime. Pô. Vou ver o anime Nanatsu no Taizai no Youtube. Maneiro. Eu não preciso ficar entrando em site. Que tem vírus. Legal. Legal. Mas esse canal. Ele tá ganhando as suas custas. Que você quer ver o anime ali. Na maior inocente. Tá ganhando dinheiro. Tá ganhando inscrito. Pra caramba. E o sistema do Youtube. Não pega. E a Sony. Que é dona dos direitos autorais de Nanatsu no Taizai. Não dá Strike. Entendeu? Óbvio que ele deixa o vídeo. Dois dias só. Mas mesmo assim. Tem canal que as vezes ele bota o vídeo. Em questão de horas. O vídeo já tomou Strike. Ele não. Ele postava o vídeo na sexta-feira à noite. E quando chegava domingo. Ele apagava. Mas nesse período. Ele já ganhava inscrito pra caramba. Esse canal. Ele postou toda a temporada de Nanatsu no Taizai. No canal dele. Durou uns 3 ou 4 meses. Nanatsu no Taizai. Em 3 ou 4 meses. Ele cresceu 10 vezes mais. O número dele. Multiplicou em 10 vezes. De inscritos que ele tinha. Ele tinha por volta de 20 ou 30 mil inscritos. Como eu tenho. E hoje. Ele tem 200 mil inscritos. Isso é certo? E esse canal. Não toma Strike. Eu não tô querendo que ele tome Strike. Tô dando um exemplo. Do que é realmente. Quem merece Strike. E eu. Que faço o vídeo com o maior cuidado. Tomo Strike. Isso tá errado. Isso tá errado. Então. Você. Que curte o canal Modicenim. Eu criei um canal reserva. Por enquanto. O nome dele tá como. Careca. Carequinha Nerd. Mas eu. Vou dar agora. A opção de você. Escolher o nome. Então. Vamos lá. Os nomes aqui. Pessoal até deram. Ideias aqui no grupo do WhatsApp. Deram o nome de. Carequinha Nerd. Que é o meu. Minha ideia. É. Geeksenim. Né. Esse que é o nome. Geeksenim. Carequinha Nerd. Geeksenim. Modicenim 2.0. Nerdsenim. Então vamos lá. Carequinha Nerd. Geeksenim. Nerdsenim. Ou Modicenim 2.0. Vai estar um card aqui. Para você escolher. Tá bom. Escolha. Participe. Participe. Participe por nome do canal reserva. E o link desse canal reserva. Tá aqui na descrição. Se inscreva. Caso. O pior aconteça. Mas eu tenho fé. Que o pior. Não vai acontecer. Que isso foi só um aviso. Para mim. Um aviso de Deus. Um aviso. Para eu me cuidar. Entendeu. Para eu não fazer mais slides. Eu não farei mais vídeos de slides. Eu não posso mostrar foto. Né. Youtube. Eu não posso mostrar foto. Né. Sony. Entertainment. É Sony Music. Então cara. Eu não posso fazer isso. Já que eu não posso. Se o canal se manter. Eu tenho fé. Os vídeos serão só assim. Eu mostrando o meu rosto. Mostrando uma imagem passando atrás. Talvez uma imagem pequitinha aqui. Mas. Sem slides. Tá bom cara. Se inscreve no canal reserva. Já disse. Link tá na descrição. E compartilha esse vídeo. Porque. Tem 30 mil inscritos aqui. Que acabei de chegar em 30 mil inscritos. Já venho com essa notícia. Eu ia comemorar. Fazer um especial de 30k. Mas como. Vou fazer um especial. Esse canal. Tá com risco de acabar. Acabei de chegar em 30k. E recebo essa informação. Então. Compartilha esse vídeo. Porque. Não chega. Não vai chegar nem na metade dos inscritos. Se você conhece alguém. Quem é inscrito nesse canal. Ou não conhece. Se você faça ela se inscrever nesse canal antigo. E também no novo. Só pra garantia. Tá bom. Vamos bater a meta. Eu acho que no novo canal tem 6 inscritos só. Então. Vamos. Fazer um número máximo de pessoas. E ir pra lá. Só por questão de garantia mesmo. Mas eu tenho fé. Que esse canal vai se manter. Tá bom. Então galera. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Por esse um ano. De Youtube. Eu espero. Ter muito mais tempo aqui com esse canal. Se Deus quiser. Se Deus nos abençoar. Se for da vontade dele. Aí vamos chegar. Tá bom. Muito obrigado. Que Deus abençoe o seu dia. Abençoe a sua família. Muito obrigado por mais um vídeo. Se inscreve no canal. Porque não custa nada cara. Nenhum real. Então. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto